Música 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 Aquece o laminado Se Deus não é ser meu assim Se Deus não é ser meu assim Aquece o laminado Se Deus não é ser meu assim Se você tanto imaginou Seu certo ou real Os imprens e as forças de Deus O pecado que se trouxe O pecado de amor O pecado de amar O pecado de amar O pecado de amar O que quer chorar, pra mim é uma surda Pra quem se lamentar, pra quem se lamentar Esse é o meu libertado Se Deus não recebeu assim Eu vou te enganar E nem o que tu faz, o que não feliz E você não se lamentou, se sentou o que há Mas você tem que ser, o que não feliz E eu vou te enganar E eu vou te enganar E eu vou te enganar